Segura calma a emoção Segura calma a emoção Cuidado pra não precisar Já que ela é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias Mas não consigo viver longe dessa notada Toda raiva passa, sempre brota lá em casa Toda briga vem com as mesmas ideias Mas não consigo viver longe dessa notada Toda raiva passa, sempre brota lá em casa Segura calma a emoção Segura calma a emoção Cuidado pra não precisar Já que ela é sua decisão Não posso te obrigar a ficar Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa notada Quando a raiva passa, sempre brota lá em casa Quando a raiva passa, sempre brota lá em casa Sempre, 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 sempre Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa notada Quando a raiva passa, sempre brota lá em casa Tchau, tchau